Eu estava pronta para gravar meu vídeo. Tudo certo, escolha de cenário, sequência das ações, e de repente... Mamãe! Cheguei! Aqui estou! O trabalho de produzir conteúdos com minha palhaça dentro de casa mobiliza todos. Davi, meu filho de três anos, acordou, e o jogo se tornou outro. Agora o carro vai virar um avião. Ativa as asas. Ativa a outra. E agora vou ligar o turbo para ele subir. Preparado? Eu que vou ligar. Liga aí, liga aí. Para estar atrás de mim. Tá bom. Ligou? Essa semana de trabalho coincidiu com a semana dele estar um pouco dodói. E tudo que ele quer nesses dias, e também nos outros, é a atenção. O atendimento que fazemos às crianças nos hospitais valoriza um aspecto essencial de qualquer criança, que é o prazer de brincar. Lá, não vamos tratar das doenças, mas iluminar o que está saudável. E na disponibilidade que a criança nos oferecer para esse encontro, descobriremos juntos o que que podemos criar. Vamos aos hospitais munidos das nossas gags, das nossas piadas. E muitas vezes, a escuta a criança faz com que tenhamos que soltar todas as nossas ideias. Não é pra durdou, vai ficar acordado. Eu mesma, tô com ela há anos e nunca durmo. Ei, acorda. No contato com meu filho, também acontece assim. Oi, quem é? Alô? Abrimos espaços mutuamente, para criarmos juntos nossas brincadeiras, nossos sonhos. O dia de trabalho saiu diferente do que eu tinha pensado. O vídeo não teve o cenário, nem as ações que preparei. Tá boa a viagem? Tá. O que é que você tá vendo no horizonte? Eu tô vendo árvores, o céu, tô vendo os mares. Os mares? Nossa, que legal. Também tô vendo o mar verdinho, o azulzinho, não é? É. Oxi, que amarece. Agora, dois abraços. Mas de repente, o dia de hoje saiu do melhor jeito. Priorizando o encontro com a criança, a brincadeira e a escuta. Tchau. 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 Obrigado.